A Paróquia de São Dictéria, em parceria com a ONG Cactus, realizaram neste sábado, dia 7, o Show Solidário. Na ocasião, várias pessoas estiveram presentes, participando do evento e fazendo doações de alimentos que serão destinados às famílias carentes de nosso município. Hoje, se encontra aqui na Praça da Matriz, para o Show Solidário, realizado pela Paróquia de São Dictéria e Alguim Cactus, neste momento de louvor e graça para a comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho